Fala aí galera, tamo aqui hoje mais uma vez em um dos nossos melhores jogos, se não for o melhor, de Black Clover que a gente tem aqui pro Roblox, o Era of Altea, acho que é assim que pronuncia E mano, olha onde eu tô cara, olha onde eu tô, se você quer saber como que você sobe em cima dessa caveirona bizarra, você tem que assistir esse vídeo até o final pra você, mano, descobrir Hoje eu tô aqui porque o jogo teve o update 2 e veio um monte de coisa interessante pra gente testar, não tô sozinho aqui, tô também com o Dark e também com o SDK que vão ajudar a gente a testar aqui essa parada Eu tô com uma magia nova, o último vídeo que eu fiz nesse jogo eu tava com a magia do Asta, a Demon, e agora eu tô com a magia Time, do Julius, acho que é assim que pronuncia o nome dele também, velho Eu não assisti por completo Black Clover, tipo, eu assisti 15 episódios e não vi mais, cara, eu sei, eu preciso assistir mais, eu preciso ver Black Clover Que é um dos shounens mais interessantes que a gente tem aí, né, faz parte da coleção dos melhores shounens que a gente tem, certo? Seguinte, vamos descer aqui, eu tava lá em cima, velho, lá em cima, essa magia aqui que eu tô é muito interessante porque ela tem poder de teleporte 4 skills que dão damage e que deixa stunado, é um negócio fantástico Cadê a galera? Galera, eu acho que tá ali, vamos testar então Eu tenho aqui 5 skills, na verdade 6, mas a Lumos não é do Time E temos o Time Warp, Temporal Assault, Stasis e Inevitability Inevitability, acho que é assim que pronuncia, Reverse Time E beleza, 5 skills aí, muito interessante, essa magia, se eu não me engano, ela é 0.5 ou 0.7% de chance de você pegar E ela tomou rework, antigamente ela era de um jeito e agora está de outro Eu posso até conferir aqui com vocês, se liga, aqui eu tenho todas as skills dela antes Então a gente tem o Time Bomb, que era uma skill de um jeito Tem o Time Erase, que era outra skill, isso aqui é a trela do jogo, né? Várias skills aqui, como que era antes, bem interessante Mas agora o negócio tá refeito, é novidade, velho, é novidade Bom, seguinte, temos aqui então a primeira skill, que é o Time Warp O Time Warp é a skill de teleporte, foi graças a ela que eu subi lá em cima Como que funciona? Você vem aqui, seleciona ela, mira onde você quer, clica e mano, vai pra lá Ativou ali o portal, você entra e você está em cima da casa Essa magia é muito boa pra você se teletransportar pra onde você quiser, cara Então se você estiver em uma situação tensa, precisando fugir, abre um portal, abre um teleporte Será que eu consigo abrir ali? Mano, olha onde eu abri o portal, irmão Olha onde eu abri esse portal É até bom que facilita a sua vida na hora de você chegar em algum lugar Mano, dá pra ver tudo do mapa, o que que é isso aqui, cara? Nossa senhora, o que que é isso aqui? É a dungeon, provavelmente, né? A dungeon de algum lugar Bizarro, cara, bizarro A gente vê o mapa inteiro aqui, simplesmente o mapa inteiro Até a vila mais famosa ali, ali ó, naquela direção Cara, absurdo, absurdo demais Certo? Temos então o Temporal Assault, Stasis e as outras duas Que são skills de damage, beleza? Skill de damage Você tem uma skill pra teleporte, é pra isso, não tem mais o que você fazer E mais quatro skills de damage O que que eu quero dizer com isso? Porque algumas magias tem alguns poderes que são meio inúteis Manja, por exemplo A Demon tem skill que você não consegue usar direito E essa daqui não, meu amigo Essa daqui você consegue usar tudo na tranquila E lembrando, eu vou colocar aí na tela pra vocês Como é receber esses ataques Que é interessante a gente ver com o ponto de vista da outra pessoa Se você tem um stun, se acontece alguma coisa na tela É interessante ter esse ponto de vista destacado no vídeo também Então, ó, Temporal Assault Vou usar aqui nele A gente faz essas esferinhas aí Pegou E quando a gente acerta, dá damage E quando ela explode, também dá damage É interessante porque é damage duplo, tá ligado? Negócio interessante demais Demais, demais Vou usar de novo aqui só pra confirmar Só pra conferir de novo Beleza E é legal que tá bem parecido com o que o Julius faz no anime, né? Ele cria essa esferinha na mão e depois usa Tá bem, bem parecido, ficou bem feito Stairs Segunda skill A gente usa aqui E ela já é um negócio mais de explosão zona, tá ligado? Tipo, já chega já explodindo Não é igual o Temporal Assault É legal que vai bem longe também, se liga Usei E olha a distância que esse negócio vai, cara Vai longe pra caramba É muito, muito boa pra você utilizar pra farmar Ó, o Dark tá ali Eu vou tentar usar esse Stairs Eu acho que eu falei Stairs Eu espero não ter falado Stairs Beleza O Stasis Vou tentar usar nele ali, ó Lancei E Pegou Pegou nele Longe pra caramba Temporal Assault eu não vou conseguir usar Porque eu tô sem estamina Então calma aí Médio Mana Potion Usa rapidinho pra gente dar aquela Riladinha Maravilha Foi Lucro Ó, vou tentar usar esse aqui nele Olha o alcance, cara Foi, foi Pegou um aqui no SDK e pegou os dois lá nele Vai muito longe Vai muito longe Beleza Nós temos aqui então a quarta skill Que é o Inevitabilite Inevitabilidade? Eu não sei se a tradução seria essa exatamente, né? Tá complicado Beleza Mas vamos mandar nele aqui, ó Essa skill também é muito, muito interessante A gente usa, dá o damage quando acerta E também explode Ela e o temporal assalto não tem muita diferença Se você for pra pensar, né? Tipo, é a mesma coisa Invocou aqui essas bolhas, essas esferas Vai lá Deu o damage quando pegou Deu o damage quando explodiu Maravilha Vamos ver o alcance dessa daqui Cara Lancei Vai lá no dark Eita Essa daqui aparentemente Bom, não sei se é porque o SDK tava aqui Mas Não foi lá no dark Pera Será que essa daqui é mais Próxima? Provavelmente A gente tem que testar isso tudo também, velho Vamos testar isso tudo Essa magia aqui É muito ofensiva Isso que eu acho da hora Vamos tentar usar aqui Nele Usei E Realmente Ela é mais de perto Ela é mais de perto Pra você utilizar Então não tem como você tentar lançar Em alguém Vamos usar mais uma magia aqui de Mana Pra gente poder Adiantar o processo E testar aqui agora A última skill Que é o reverse time Essa daqui Tem coisa na tela É o negócio louco, cara É o negócio louco Eu vou falar pra ele aqui, ó Quando eu Usar Tenta se mexer também Tenta se mexer Porque essa magia aqui Ela faz coisa na tela Vocês vão ver Eu vou colocar aí depois A visão de como que é receber Essa skill Beleza? É muito interessante E Não Ela não estuna No quesito Na questão de você não conseguir usar magia Pois é Eu já tentei Que é o reverse time A gente vai usar aqui nele Se liga Usou E ele ficou com esse negócio Enquanto ele tá com isso Olha o que aparece na tela Olha como fica a tela, velho É bizarro Ele se mexeu Ele consegue usar poder Então não é algo como se fosse Sei lá o cara Você não conseguir usar magia Algo do tipo Então eu realmente nem sei Qual é a ideia Dessa skill Como eu disse Eu não manjo Black Clover Então se eu tivesse visto O Julius usando isso no anime Eu também Eu poderia saber O que que faz no anime E qual que é a diferença Aqui não tem como Porque Não sei Eu não sei como é que funciona Mas o que aconteceu Foi isso Foi isso que aconteceu na tela aí Pra ele Foi essa A visão dele recebendo Essa skill Mas Cara É muito útil Porque você tem essa skill aqui Que dá bastante dano Você tem essa daqui Você tem essa daqui Você tem o reverse Eu usei tudo aqui O cara ficou Paradaço Paradaço aqui Foi muito Muito boa Muito boa Eu usei todas E eu imagino Qual que tenha sido O damage nele Contra a boss Contra a NPC É tranquilo também Você vai Sobe em algum lugar No alto Ele não vai conseguir subir Porque vai ficar bugado Aqui Você usa também Então é muito válido Tava full E foi pra metade Caraca A gente usou As 3 skills As 4 na verdade Porque eu não sei Se o reverse time Também dá damage E Tirou metade Do life d Tudo bem A gente tá nível 69 Aqui cara E a gente é Full magia A gente é elfa O negócio é louco Mas bom Tem várias magias Novas no jogo Se vocês quiserem Eu posso trazer um vídeo Aqui conferindo elas Também Beleza? Então Comenta aí Se vocês querem Deixa o like Pra eu saber Mil likes Esse vídeo Aí é apreciado Cara Por favor Dá essa força E se inscreve no canal Pra gente chegar A 230 mil inscritos Fechou? É nóis Valeu Falou E fui